Era isso que vocês queriam Eu fui pro baile Com a carinha Esprezando este amor Chegando lá Eu vi você Coincidando o calor Pensei como a gente Eu já passei Pois eu vi no barco Ai que delícia Fazer uma fuga Fazer uma fuga Fazer uma fuga Não desce casa Seu cinco Boa semana Eu detendo o futuro Fazer uma fuga Não desce casa Seu cinco Boa semana Eu llorarei Seu ocho Eu sempre amarei 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 Eu sempre amarei